Olá, tudo bem? Meu nome é Caminho Tio Filme Bastante Sessão da Tarde e é o filme Um Laço de Amor um filme de drama e uma comédia uma comédia dramática de 2017 Um Laço de Amor o filme tem o Chris Evans conhecido por Capitão América Chris Evans Frank um homem solteiro cria sozinho sua sobrinha Mary uma criança uma criança prodígio quando a garota se destaca na escola por causa de suas habilidades com a matemática a avó dela planeja um futuro que pode separá-la do tio separá-la do tio Um Laço de Amor o filme tem uma crítica positiva de 73% no site Rota Matói 73% crítica positiva Um Laço de Amor o filme custou 7 milhões para ser feito o filme recadou de bilheterias no cinema 43 milhões o filme ganhou prêmios foi nomeada prêmios ganhou prêmios Um Laço de Amor um filme de drama com comédia a capacidade de sessão natal você curtiu a sua notícia e você curtiu a sua notícia se inscreve no canal também é fã fã do filme sério até a próxima tchau curte até a próxima Tchau Tchau Tchau